E aí pessoal, bem com vocês, Gosto Batista, pessoal, sabe que hoje em dia tudo é gasto, né? Mas quando você gasta, pessoal, o seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro, é uma coisa que vale a pena, é bacana, não é bacana? Então é o seguinte, sabe onde eu tô, pessoal? Eu tô aqui na Ativa Filme, aqui no Jardim Liana, é o seguinte, são mais de 8 carros, 10 carros que passam por dia nessa oficina aqui, pessoal. São mais de 10 carros que passam aqui por dia, sabe o que eles fazem, pessoal? Eles, pessoal, eles colocam perigo de potência solar no seu carro, pessoal, e a gente temos aqui, ó, de 5%, de 20%, 50%, nas cores vermelhas também, nas cores amarela, azul, tá? Muito bacana, pessoal, hoje em dia o melhor do conforto que você tem aqui no seu carro é que a privacidade também, tanto no seu carro, quanto na sua casa também. Tá vendo essa porta aqui, ó? Essa porta é toda só filmada, ela é de vidro, tá vendo? Tudo é bem de vidro, quem tá lá dentro vê quem tá aqui fora, mas quem tá aqui fora não consegue ver quem tá lá dentro. É muito legal. Também, pessoal, colocamos adesivo no carro, essas portas aqui também, ó, tudo sublumado. Tudo sublumado, tudo legal e muito bacana. Tudo isso você vai encontrar, Zara, onde, pessoal? Aqui na Ativa Filme, Jardim Liana. Também temos as calhas aqui, essas calhas, vocês podem ter esse ouvido, aberto até a metade, até a metade do carro, vocês podem ter aberto e não entra, não entra chuva pra dentro. E também temos a Carbom, pessoal, a Carbom, você pode usar, ó, que a temperatura é muito legal pra quem conhece. Além de enveloparmos o carro, também enveloparmos com a bacana e bem legal. Sabe onde ficamos? A gente vir aqui na rua pra descobrir o bar, no César Filme, no Jardim Liana, aqui no Grajaú, tá, pessoal? Um interesse pra vocês, tamo junto, é nóis.